Música Escola tem que eu vou abrir para o Senhor entrar Escola tem que eu vou abrir para o Senhor entrar Escola tem que eu vou abrir para o Senhor entrar Escola tem que eu vou abrir para o Senhor entrar Escola tem que eu vou abrir para o Senhor entrar Escola tem que eu vou abrir para o Senhor entrar Escola tem que eu vou abrir para o Senhor entrar Amém. 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 Amém.